Fogões Maringá, assistência técnica de fogões Maringá e região e no vídeo de hoje nós vamos ver um fogão continental daqueles antigos, mas bem antigos, olha aí o queimador dele como é que está, esse queimador é original e essa peça de cima que você está vendo aí também é original do fogão continental 2001 de 1983, fica comigo nesse vídeo porque você vai ver mais uma manutenção desse fogão antigo da Fogões Maringá, a cliente ela usava muito o forno, então conforme foi usando o tempo também, 1983, faz muitos anos que esse fogão existe, fogão continental 2001, aí eu estou explicando para a cliente que a peça é nova, só que com o tempo ela vai até se tornando até melhor o fogo, mas ficou ótimo, o fogo ficou excelente, eu tive que colocar um suporte ali também porque a peça era um pouquinho menor que a original, aí eu estou ligando na frente da cliente para que ela possa ver como que ficou o forno, porque a preocupação maior da cliente era o forno, nem tanto a parte de cima, mas o forno porque ela queria fazer os pão dela, assar as coisas dela, as coisas que ela fazia, muitos anos, continental 2001, 83, 93, 2003, 2003, 2003, quer dizer, vai fazer 40 anos esse fogão ano que vem, 39 anos um fogão, olha a frente dele, todo inox, então é um fogão muito bom, então eu consegui achar esse queimador, que não é fácil, esse suporte eu coloquei, está vendo, que fica um pouquinho menor, mas eu consegui fazer um suporte ali para sustentar o queimador e o queimador não cair, para ele não vir para cá e escapar lá, inclusive esse fogão estava parado há muito tempo, ela não usava ele há muito tempo, tinha um outro novo, mais moderno da Atlas, e na hora assim que ficou bom, ela viu que ficou bom, a parte de cima também, eu dei uma arrumada, umas duas, três bocas lá, uma ajeitada para lá também, a parte de cima também ficou funcionando, então ela gostou do fogão, viu que o fogão compensou trazer para dentro de casa, lá fora de casa, aí ela tirou o novo, você vê, olha só, tirou o novo, o Atlas mais moderno, né, acendimento automático, porque esse aí o automático dele não está funcionando, a parte elétrica, dá para arrumar também, mas ela não quis, né, só quis que arrumasse o forno, ela preferiu ficar com esse de quase 40 anos e deixar o mais moderno, o Atlas atrás, o mais moderno lá fora, você vê como, com quanto amor, quanto carinho, quanta assim, né, a pessoa tem aquela, o fogão, o forno, principalmente para ela, né, tem essa, essa grande credibilidade, né, no Atlas também é um ótimo fogão, né, mas ela preferia esse, porque era do tempo da mocidade dela, antigo e tal, coisa importantíssima, né, é muito legal isso, a gente vê isso no cliente. Tá bom, pessoal, mais um serviço, mais um cliente atendido, fogões Maringá, assistência técnica de fogões.